E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay aqui no Pokémon do Seja Online e dessa vez eu tenho aqui para me acompanhar o Sr. Gustavo Wada E aí galera, como vocês estão? Show de bola, vamos lá, vou mostrar hoje essa decklist aqui de Blascephalon que é um deck que vai e volta, está sempre bem no meta só que dessa vez a ideia é, é um Pokémon que dá 1 milhão de dano, dá 500 de dano consegue fechar os knockouts que precisa, tem um dano tecnicamente infinito com ataque e explosão mental e a graça é, 2 prêmios é muito, só que aí a gente dá o amuleto do desafio da ilha que transforma o Blascephalon em um canhão de vidro para um canhão de cristal, entendeu? Tipo, vai ser um negócio mais frágil assim, vai ficar mais de boa ainda porque vai perder 100 de vida, mas porém ele vai conceder 1 prêmio a menos ao ser nocauteado então você tem um atacante de 1 prêmio apenas que causa um monte de dano na mesa e aí tem todo o rolê aqui de Naganadel para ajudar, Oricora GX também é uma carta nova, interessante sempre que ele for nocauteado você pode ir comprando mais cartas e, bom, vai ter sempre os recursos, né? e quando ele for nocauteado, se você não perder o turno do Beast Ring, tem 4 cópias então se o Naganadel não funcionar, você tem o Beast Ring, tem muita coisa Oculto, eu olho no papel aqui, esse deck parece... perfeito, hein? parece bem legal parece? meu, eu tenho um bagulho meio besta, que eu fico... quando eu leio a carta, eu imagino o Pokémon fazendo as coisas que estavam na carta aí eu leio o... eu acabei de ler o Oricórnio, assim e, tipo, a primeira coisa que veio na minha mente, sei lá, o... o cemitério lá, o... você falou que você era enterrado e o Oricórnio dançando, assim, no túmulo dele pra trazer 3 cartas, isso aí, tipo, a dança da chuva da morte ali dançando um axézão é que esse aqui é o Dark Memes, que tem o da Alegria, né? O da Alegria é o amarelinho lá tem os outros, né? o do fogo, esse aqui, é, esse aqui é o mais... o da morte? é, ele é o fantasminho, assim, ele é mais pesado bom, e aí a gente vai pra velha guarda, né, cara? assim, soldadora, porque tem que usar, né? que deck não vai usar soldadora? quase todos e aí, cintiazona, né, cara? antigona aí, 4 cintia, 4 soldadora, nossos 4 apoiadores vamos com isso aí, pra guerra, apenas um DDN esse reatrão, nem sei quando que a gente vai usar ele mas, sei lá, vamos usar não, reatrão é da hora, reatrão é da hora então, reatrão é da hora, o deck é muito bom ó, se você já tem esse deck... eu acho que talvez possa faltar o que você falou porque vamos supor que tudo ocorra como no mundo da fantasia e a gente consiga fazer todos o que você falou com o amuleto o que a gente faz nesses últimos dois prêmios? Chora? a gente compra com o Naganadel disparo, venenoso, descartando duas energias 170 de dano no DDN do amigo ou em alguém e aí, ó, 170 vai matar alguém no banco aí não matou, deu certo aí depois sobe de, então, reatrão dá o GX ou, sei lá, dá o GX ah, o GX comprou outro prêmio, sei lá vai dar certo eu olho pra isso aqui e parece muito, muito forte mesmo isso aqui, sei lá, muito louco isso aqui coisa boa bom, pessoal, se você quiser comprar esse deck aqui, inclusive é um deck bem tranquilo, viu de se montar então, se você já tinha cartas da coleção anterior os upgrades que você tem que fazer aqui são relativamente tranquilos é um deck de 1 DDN então, se você às vezes... é o amuleto é tirzão é se você não tem o dinheiro pra comprar o DDN às vezes, 1 DDN emprestado é fácil agora, se você chegar no seu amigo e falar ó, você tem 4 DDN, hein pra me emprestar pra montar o deck do Tord aí, provavelmente, qualquer pessoa do mundo vai rir da sua cara mas se você... se você pedir um DDN em GX quem sabe, hein e às vezes, essa aqui pode ser a sua play surpreendente no internet qualquer carta que você precisar pra completar disso aqui a Playground vende cartas avulsas o link vai estar na descrição só usar o cupom TUSAM e você ganha 5% de desconto a melhor loja do Brasil, hein vamos que vamos, Guto vamos ver esse deck voar que eu tenho certeza que esse deck vai voar cara, vai ser uma máquina isso aqui a gente vai... você vai mudar a sua concepção de deck que você vai pro Inter hoje vai ser agora agora? agora a gente vai enfrentar um deck muito bom agora? não, a gente vai... esse deck vai mudar a sua mente, Guto você vai... você vai falar assim nossa, esse deck é muito forte mesmo mas eu acho o Glaser Ballon bom ah, então então já tá meio caminho adiantado aí olha, eu vou te... eu vou confessar que é um deck pra mim tá até pouco hypado eu acho esse deck muito bom, sabe a gente parou ali pra comentar o deck e eu já comecei, velho mas o deck é muito bom, mano qual é o problema desse deck aqui? o deck que funciona? pelo amor de Deus não ligue esse amuleto no primeiro Glaser Ballon tá bom não vou ligar no primeiro não vamos tomar demais vamos tomar demais da conta será que ele vai conseguir montar os bichos, velho? não vai conseguir montar, não é Empolion né, Empolion com os Pidiota aí pra dar uma forcinha mas, velho não vai conseguir montar, né não vai, não vai, não vai você quer que ligue em qual, então? no primeiro a gente só compra o prêmio do GX, é isso? no segundo, é tá é porque senão a gente ativa o bichinho sim daí se... é, outro espaço pra... uma sévora? é, pode ser energia a gente não vai dar soldadora mesmo? não, o Blaséfalo não, eu acho acho que é Poipole, né a gente vai pegar no Tesouro como Poipole tá, tá, tá pode baixar com o muleto o... o segundo o do banco mesmo que se ele der catcher tipo, tá de boa tá Tesouro Tesouro da energia Poipole e sentir nossa, vamos comprar mais Poipole, quer ver? nossa, meu Deus, onde é que é uma máquina? meu Deus, estamos ferrados tamo não, tamo não, tá tranquilo GXão? aí, ó meu Deus, quanta sorte curtiu ou não? topster você é um cara muito surto eu sei eu sei eu tô ligado meu Deus do céu é o que tem pra hoje, né? mano, mas ele não vai bater com esse Peepop agora, Oguto vai dar tempo ainda ele não vai acertar nenhum martelinho esse turno não vai fazer nada sei lá será que ele vai conseguir bater? ah, velho uma energia vamos lá com essa mão dele uma energia doce, raro e empolion não vai conseguir e se ele é não vai conseguir não não vai conseguir não não vai, mano não vai, não vai já deu aqui pra nós já foi tranquilo já tamo voando ó lá nem energia no turno passado ele pôs ixi, vamos lá Valahara empolion acho que não, hein acho que não, hein comprou nada comprou dois P de outro iiii aí jogou o que sabe vai, põe uma energia e bate 41 quero ver pior que faz diferença, né? os 10 ah, mas ele tem mais estágio sei lá não faz diferença nenhuma, na real eu não faria, não prepararia o de trás pra bater 130 dependendo da situação e levar em um hit eu acho que ele só usa recycle energy olha aí, Diago errei tomamos quarentão mesmo é isso aí bom e aí ó, você pode buscar o outro Naganadel pra comprar carta eu tô pensando nisso ou se guardo pro meu orifório pode ser também na verdade você pode buscar o Naganadel aqui, né pode ser o Naganadel no espaço ok como o deck dele é pequeno acho que o Naganadel é o Baby e já segura a onda também pequeno? o deck dele é pequeno, não? o Empolion tem só o Empolion 160 de vida mano, mas ele não vai nem entrar no jogo olha aí achei a soldadora da soldadora no Blast do banco olha aí tamo voando vai, puxa baixa outro Poi descartando energia bicho pra descartar só uma descarta bicho e foi e contando máquina dá-lhe não, dá-lhe demais aqui que que é isso não, isso é porque não começou a ativar ainda os bicho-ring quando começar a ativar os bicho-ring você vai ver eu quero ver cadê o o pi-plup do banco dele desse turno eu quero ver ele passar o turno sem pi-plup no banco vai ser bem da hora você acredita nesse deck, Guto? não não, você acredita no pi-plup em algum momento em alguma vertente você acha que isso aqui é efetivo no meta suficiente em alguma situação não ok acho péssimo tipo, não é criticante é só eu não vejo como é que você tem que fazer o estágio 2 pra bater 80 ser bom é que se for e tenta pro cara não fazer nada é meio embaçado mesmo mas aí tem que cair no lock se não cair no lock metade dos decks usam malo malo e o outro maluco lá que volta pro banco eu acho que tem já ele bateu o mergulho certeiro ele matou do banco com o negócio que tava com o amuleto peraí, que que faz? que isso? ele dá 100 de dano em um pokémon ele dá snipe 100, é isso ponto final é isso bem, a gente vai ter que matar, né? vamos ter que matar puxamos uma aqui Jesus, mano dá pra puxar as duas pode o turno não precisa nem da saudadora esse turno mas faz o poipoli ou não? quatro poipoli é muito não, não, não só o Naganadel busca Blacephalon ou não? a gente tem amuleto na mão pra dar só um prêmio de novo busca o Naganadel busca o Naganadel? tá ok liga o amuleto no da frente energia da liga só a energia da frente habilidade da Naganadel não, você queria era comprar? não, mas ainda dá tempo, né? você quer descartar o poipoli? não, não, não é, cintia, cintia guarda esse poipoli pra depois tá baixa um Blacephalon no banco ok ok matou e deixa a energia da Naganadel ligada pô, 260 é roubado demais 160 né, ali, amei ai ai lá vem o poipoli lá vem o poipoli de novo ó, se pá o problema é que tinha que achar a energia psíquica, né, velho? tinha que cavar ela ó, o oricorio também será que não é um draw que a gente tá perdendo aqui? desnecessário? não, né, nem tanto não, foi de boa não sei se quero baixar outro um oricorio agora tá, esse turno a gente vai bater de Naganadel, né? que fecha o dano 160 e ele não fecha a gente sim mas aí depois a gente tá indo na fechada ai peraí fica quase na Naganadel fica com as duas de puxar não, pera fica com uma de comprar uma de puxar energia ai putz assim velho eu escolhi o que eu achei que ia ficar, né escolhi o que ia ficar, na verdade tô muito mentira é isso, Guto prepara o bicho ring prepara o bicho ring, Guto acho que vamos precisar dele a gente vai ter que subir a Naganadel tá é que pare ah, eu também não acredito não é possível baixar o percur baixa busca o oricorio ó, Deus dança dos tributos olha como veio não não, aí achei o portato mas era pra dar ddn antes ah, tá e aí, portalzinho na Naganadel? uhum e aí? uhum dá o elder no banco pra um, pra dois pra dois no blast eu falo e se tudo der errado e se tudo der errado a gente dá o ddn tipo, agora liga no blast ddn, ddn, ddn pô, não tem energia na pilha de descarte você manjou essa eu sabia minha intenção era que em nove cartas vai vir entendi e se não vier, fazia dor ok veio, veio o ring ainda mas o ring dá pra guardar dá pra guardar certeza? uhum então tá bom ele não bate 130, bate? bate 130 sim o ataque dele descarte toda a energia desse ponto mas é, ele precisa de duas vai conseguir, ele consegue é, tem que dar o ring em um desses aqui, né velho ah, ele foi embora máquina, Guto máquina o deck voa olha aí o deck do Impoli aí, ó do Dubesnax jogador de Mundial aí, jogou em Nashville show de bola máquina, o Blaséfono, Guto a gente fez tudo ainda escolheu errado no Cyrus ainda deu a vantagem o proponente mas deve ter uma carta que sempre me pega de surpresa mas meus cliques online, né cara pô, eu vou tentar lembrar disso a gente escolhe o que fica eu acho que você pode aparecer uma frase ali, né na frente só passei correndo por ela mesmo toda vez que eu pego às vezes eu pego as cartas pra ler pra ver e falar pô será que tem algum combo que eu não vi e se eu ler as cartas de novo eu acho eu sempre leio o Cyrus e o Cyrus tem errado só que eu nunca de cara eu nunca lembro da errada eu olho e falo puta que carinho como pode ninguém tá usando o Cyrus eu vou pôr em todos os decks aí eu comecei a mandar me saber como que a gente não tá usando o Cyrus em todo o deck e tal aí passou uma meia hora alguém me responde falou tá ligado que o Cyrus sim é rápido né é mesmo é é na quantidade né uma menos não é uma menos uma mais não sei não o ativo tem que ser de metal ou água o Cyrus tá escrito que qualquer bicho se você tem um bicho em campo metal ou água aí é difícil vamos lá lá vem ele de Turtonator aí ó explodindo a gente botando pressão sabe que a gente vai ter que matar esse Turtonator tem um né vai ué vamos matar ué solda duas nele e acha a do turno e é isso aí ou então começa com o estádio não sei qual que é a proporção melhor aí você matematicamente tem 16 energia do deck eu acho que tá safe usar o o que ele descartou ali descartou uma resolução do N e bom já foram três energias elétricas eu acho que é rescron né cara mas aí pô um rescron bem perdeu três elétricas logo no início sei não hein se tem rescron mais aí quer fazer mais o que nada soldadora certo achamos um poipoli de guerra baixo o poipoli dá o estádio baixo o poipoli baixo o poipoli quebra o estádio quebra o poipoli achar um glacifalon mas não baixa ok e energia e morreu morreu aí o blaséphal é máquina cara máquina demais quem trabalha na pokemon gosta do blaséphal olha aí já foi embora o rescron tá cedo o rescron fica aí eu sempre tenho essa teoria que os pokémons que jogam é o que alguém dentro lá da galera da pokemon gosta ó eu acho que não precisava disso daqui nessa lista parece que o switch switchzinhos aí pareceu mais mas é o rescron clássico mesmo aquela lista que rodou na internet lá daquele time que é vermelho eu não lembro mas era o que tem um play match lá é a mesma lista exatamente a mesma lista que tem aberta num play match lá de um time vermelho aí a galera toda tá jogando com essa lista e essa versão o Kim fez umas alterações lá colocou o switchz eu achei que ficou mais legal não precisou tanto dizer a hora assim não foi a primeira gameplay que eu gravei de Soilô 12 foi bem da hora mas eu quero ainda testar a versão de Naganadel eu quero deixar mais pra perto do Inter porque mais perto do Inter eu devo ter uma lista mais madura de rescron aí eu regravo ou não a galera que eu tenho conversado tem desistido do rescron é porque é meio arriscado mesmo muito canhão de vidro né tipo ah eu acho ele tão ruim quanto o Vlacefalon quando lançou e não dá muito bom contra o eu achava muito ruim quando lançou o Vlacefalon contra o P de outro também não dá muito bom não nem um pouco bom caramba essa mão aqui tá simpática ainda bem que tem synth ó Dark Box na gente aí ó vamos lá a gente deveria ganhar meu toma cuidado com esse pingente que ele faz o o Gus Lordinho tá mas se eu não como assim o Gus Lordinho vai mas tem que baixar o pingente vai só depois vai só depois vai só depois baixa o oricório certo lembrando que na fantasma ele tem fraqueza eles viu cuidado também pode ligar o o pingente no oricório ok e sim eu esqueci que tinha fraqueza aí o pingente é pra não morrer pro Gus Lord nossa nossa pega um ai pega um Poipole não quer soldar não ai não já era soldar liga energia e dá veneno você está envenenado senhores níveis eu sei que você está usando esse Poipole porque é bonito mas se fosse o bom a gente olharia o prêmio mas o bom a gente está jogando aqui tecnicamente com uma lista do azul Garcia né e é esse ele deve estar usando porque é bonito porque tipo não ele não usava esse não ele usava até o regular dele mesmo mas é esse é mesmo é esse é esse aí que bosta da lista dele é esse aqui eu usaria 3x1 esse aqui né 3x3 olhos abertos e um cusp entendi opa 10x1 30x1 deu cara bom será que se a gente pedir com carinho ele volta o estádio acho que não evoluiu na galadel do banco pra não não outro 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 tô calmo descarta um a gente precisa de um placefalão evoluiu evoluiu da frente pra esse aí tesouro na energia pra boy pole baixa assim vamos lá ah velho o darkbox não deu o negócio dele não achei nossa gxada recua a habilidade todos os rolês pega de volta gx e torce o do meio do meio ah eu sempre pego o primeiro mas tá de bom ah liga aí no poipo você acha que o blasterk não vai morrer? tanto faz né também melhor dividir dividir e conquistar dividir e conquistar segue segue o baile vamos lá eu acho que ele não vai morrer porque o cara não fez carai carai do nada né mano e na mão nossa mas e aí o que tá acontecendo meu deus carai carai tô assustado e aí será que não era mais fácil colocar um é porque ele vai buscar um red blue não era mais fácil colocar um tag whistle ali né um apito de aliados ali pra buscar esse red blue do que a mish meu será que eu descobri ontem hã zeno coach hã que não se chama pito não se chama tag whistle em inglês como chama em inglês tag call tag call é verdade que eu fiquei falando tag whistle tag whistle tag whistle o cara meu o que é tag whistle ué tag whistle cara a carta lá que busca ah tag call é não tag whistle é tag call caramba não é possível tag call é tag call que loucura né mano 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 mas eles entenderam errado isso aqui porque a carta é um apito né eles acharam que é um negócio desse aqui tá ligado quando eu bati o olho eu achei que era um gente tá confuso aí parece ué mano ele deu um koga ele deu um koga ele deu um surge no dark box em pleno dark box ele deu um surge o que ele pegou nessa bicha aí pra mim é isso ó Deus sabe né tá na mão dele peraí acho que enquanto a gente pesquisava no google ele pegou eu achava que tag call era tipo uma parte de um motor tá ligado não é um apitinho mesmo aquele apitinho parecendo aquele apontador que não tem caixinha sabe pra guardar o resto do lápis aquele que é só apontador mesmo é daquele jeito depois de muito tempo que eu vi ele tem até o furinho do apito ali no lado se você soprar nos dois ali vai fazer o sozinho ali como que ficou traduzido a vara a vara da menina acho que vara da vitória sei lá não lembro agora a gente pode pesquisar isso aqui em breve e aí o que faremos tá na hora de jogar a moeda cara ou coroa cadê modo tordrak leve ou nada dá o nada nada deu cara que mal que mal panta ó dá pra dar soldadora em um achar uma energia e pagar o recuo e fazer outro você é boa tá difícil é boa a gente não morre no próximo turno nunca eu chamo energia forra evolui pra esse mesmo né evolui recua habilidade desde que dale tom tira o smith já vamos a 4 fora o baile nossa fora muito baile né até agora tá mano eu tô indignado que esse dark box deu surge pra dois suportes completamente aleatórios no deserto surge pra miss e na miss buscou totalmente aleatório tira uma do blasseple e uma do banco é não completamente aleatório tipo às vezes era só dar o kog entendeu ele não precisava ter feito tantos nadas é que ele buscou o kog era mist muito loucura mano o cara foi longe mesmo tá à frente ó lá fez na mão fez isso aí é isso aí né vamos lá põe energia do turno agora põe 3 no dark cry perde o dark cry e perde o jogo mano eu queria falar nada que partida é essa dessa gameplay essa é a segunda é porque você viu uma que teve um a gente já estaria a 4 0 e ganhando a quinta olha aí mas o deck é bom tá vendo você não curtiu o deck esse deck é bom esse deck é bom é eu acho esse deck muito massa também vou ter que admitir que dessa vez você me chamou pra gravar um deck bom ah finalmente né velho pô tá vendo tem que ter paciência finalmente quem chama o deck é você ah Guto é porque assim a galera gosta do entretenimento entendeu é chance única pô como é que será que o Gustavo voada jogaria com aquele deck de raios xuxa amigo onde ele o pessoal vai ter só no canal do tio santa ligado tipo inclusive é a próxima gameplay beleza quando você quiser aí ó raios xuxa amigo beleza manda mensagem por que 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 é isso não é ele bate pra energia em campo eu acho né ele é tipo aquele darkryx só que o deck é todo de um prêmio aí vai fazer aquele rolê pachirizo emolga buscar os pikachu ainda existe é espichar não mas o pachirizo bate o pachirizo bate e põe energia elétrica em todos os pokémons com ataque xamego o pikachu tem xamego o raios xamego e aí ele bate pra cada energia elétrica em campo então você vai quantas energias você pretende ligar ah todas o que tu puder vou ligar todas não não tem expichar no formato não tem mas é um prêmio é um prêmio depois você vai ligando entendeu você chega num dano ali 120 140 160 vai dando ele todo turno e dá um prêmio é isso ou tá muito fácil essa partida eu tô chateado quebra o cuidado durou bem o estágio dele ele usou de uma forma bem inteligente também foi muito louco mesmo ó a chama energia e bom é isso né a chama energia literalmente você quer matar o darkryl? eu tenho energia quer matar o darkryl? eu queria matar o yvai ah não ele já tem o sneezel é podemos matar o darkryl? isso ai ah liga energia na frente né dá o estágio pra naganadel descarta a gente quer só comprar cartas sim sim ai velho esse deck é máquina esse deck aqui é máquina esse deck é bom mesmo habilidade vale a pena? quer dizer vale vale né puxa o esse darkryl velho ai vamos encher ele de porrada e o balishima né uhum encher ele de pipoco tira todas as energias do uma do blast eu falo só uma é muito imoral você bater tanto eee é isso brother sobe o que você quiser ai sem pressão não vou nem baixar o negócio com pressão não vou nem baixar o amuleto porque eu quero que ele compre dois prêmios né sim cara imoral esse deck imoral velho tem que embaçado e outra coisa eu acho fácil jogar com o stack tecnicamente sabe não é que fácil tipo não tem tanto segredo assim sabe sei lá duas horas de coach e ser profissional é não não é assim ah duas horas vai saber onde baixa o oricórnio e onde não baixa entendeu lá vem mais serve ele tem uma outra jogada meio mais complexa hum cara a calopsita quer sair no vídeo galera qual que é o nome da sua calopsita é o louro é um louro é um papagaio então é um louro é um papagaio aí pensei a chamar de penoso também penoso por que você não pôs o nome dele de oricórnio eu não tá usando oricórnio dá nome de pokémon pros animais é coisa de otaku os animais né coisa de otaku não faz sentido nenhum vou pegar um animal colocar o nome de pokémon qual o sentido disso né meu tem todo sentido como assim você tinha alto potencial por isso minha cachorra é a mel minha ratinha que é minha cinchila chama ratinha entendi e o papagaio chabalouro cara o que ele quer fazer bater mãos malignas tá ele quer matar o blaséplo e é isso só matar o oricórnio sei lá matar o oricórnio colocar dele em outra coisa falar que ele comprou um prêmio por causa do amuleto e aí é eu não entendi o que ele quer GG né dá o belo jogado aqui pra ele ficar de boa parabéns parabéns mãos malignas aí garoto cara é bravo seis tapão nesse blaséplo a gente tem quantas energias calma então acabou já foi pô mas a gente ia comprar bastante cards esse turno hein oricórnio oricórnio a gente não usou oricórnio nem uma vez usamos acho que uma vez mas vamos usar mais yes ou não achamos hein se precisar de dois portal de criatura dramática aqui a situação não é a gente ainda tem habilidade do assomadora tem nem energia no deck pra esse portal aí que você quer claro que tem dá o elder no lá se tem uma energia no deck aí ó sua energia seu portal agora eu tô feliz vou achar outra você ainda pode dar a habilidade de usar ganadel ele foi embora ele nem esperou que cara desumilde você podia matar outro tag team você queria matar outro tag team não você podia ah deck máquina vamos a última da glória pra fazer 6-0 da ID já passar é que eu tô gostando da outra partida também ah sim é porque teve uma que foi muito rápido o cara já foi vai é dark static de novo sei lá de novo os pokémon noturno aí mas tá estranho esse pokémon noturno aí tá com cara de PJ o que que tem elétrico em color e noturno o noturno pode ser um rupa de tete eu acho que pode ser um pode ser um Pidgeotto com Marip e Absol tem uns Pidgeotto que tem medo de Malamar né mas ele vai uns rupa também mas ele não tinha água ele não tinha água mas dá pra ganhar de Malamar de Pidgeotto sem bom faz o Poipole faz faz Pidgeotto é um deck sei lá eu não esperaria muito porque precisa de muita massa encefálica pra jogar só que esse daqui é puro não sei o que ele vai fazer mas é puro red blue então o impolor é dito é dito mas vai ser purão isso aqui vamos ver o que a gente faz peraí por que ele tem dito se o deck dele é dito não então o meu dark box também fez o dito só que pô as vezes pra fazer aquele segundo da segurança sabe não mas se ele não tem na ganadel pra que o dito pra fazer o quarto e a vile o quarto sneeze eu não sei mas dá pra pôr quatro é tipo isso well there soldando na humildade aqui hein faz tem fraqueza mas sei lá é tanto faz deixa ele confuso confuso? confuso 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 ah tá confuso é só os vintão aí já economiza uma energia mano esse ataque do blaster ele é muito errado é muito errado mano a carta toda é errada não o que que tem de ruim nessa carta ô Guto 180 de vida a imagem mó feia ah aqui é 5 man graphics né sei lá tipo os bichos 3D não não eu acho o pokémon feio a imagem sei lá é na medida do possível ó o editor coloca aí o blasfadolom psíquico novo na tela nossa aquela arte é maravilhosa dele pulando né tipo ele tá literalmente falando assim ó fo ele pula e fala assim ó tô nem aí valeu não não é não é tendo uma explosão atrás dele tá tá tendo uma explosão e ele pula mas ele tá felizão ele tá de boa na explosão tá tipo assim o que eu acho muito louco dessa carta é que tipo é que tá tendo uma puta é a única carta do blasfadolom tá tendo uma explosão mesmo só que é o único você falou que não explode que bate dano mixuruca mixuruca sim né é ele põe 120 né dependendo da situação ali mixuruca 120 é meio é muito dano muito damage é mixuruca ó ele quebrou o estádio aí pra sempre pô eu tô adeindo o estádio estádio broken espera carta boa a carta é boa sei lá aí eu não curti não hein aí tomando ele ativou o ringue ele ativou o ringue não ele não fez ele não ele não tá fazendo isso ele fez parece não não é possível eu não acredito recuou vai bater de darkryle já vai por 60 aqui no blasé mano ele vai morrer sim vai perder todas as energias do jogo e ele ainda não é na ganadel ele a gente acha que ele vai morrer né vamos fazer assim um nossa essa foi por pouco não já dá pra é é meio embaçado não é tão fácil morrer mesmo espero que ele morra não mas ele vai morrer sim vai morrer sim não sei hein 43 cards no deck agora eu tô um pouco preocupado também ringue ou energia a gente precisava disso tá ringue primeiro ou ringue nele né ou não ringue nele ringue nele ringue nele quer que é vai ou racha a gente não tem não tem miséria pode fazer a na ganadel de comprar energia do turno e cincha yes aí foi baixou baixou dá o ringue dá o ringue dá o ringue primeiro oh meu deus ai o guto deck ainda dava não dava nada pode ah eu colocaria liga não liga não liga não porque a gente mantém no ringue o guto não é que é que eu acredito que ele pode conseguir bater 20 mas eu não acredito que ele bate 120 com essa mesa nem a pau 120 20 é tipo switch pra sneeze e eu ataco é tá bom é um bom ponto partiu mantém uma então né então esse é um bagulho que eu acho que a galera vai errar com o amuleto entendi que eu acho que a coisa mais difícil é você olhar e falar hum será que vale a pena eu ligar esse amuleto tudo bem eu mantenho o turno de bichinho mas vale a pena meu deus nossa é o pegador gigante na mão meu deus ai vão matar os dois da arcoia acabou o joguinho roubado roubado isso aqui vai buscar um bichinho vai comprar mais é meio roubado esse deck aqui é imoral deckzinho imoral aí da turma mano a arte do novo Blasifalon é muito legal é muito louca mesmo ele é Nagmizo não é? e eu consigo ah sei lá olha o outro tipo nulo que você acha que é bom é tipo nulo do deck dele e eu consigo ver tipo sorrindo o Blasifalon tá ligado? ô Guto é 2 pra 30 o outro bate 2 pra 50 vai 3 pra 70 ah mas ah sei lá os dois são outros é é isso acabou o joguinho né a gente precisa de quantas? uma? ah agora não precisa de mais nada se bem que o se bem que o o Blassie Baby ele tá dançando um break que é da hora também precisa comprar alguma coisa não né? não só ligar tudo e puxar liga da mão puxou e o fora o baile nem precisava nem precisava sobrou muito aliás você quer ligar o amuleto dá zoação ou nada? respeito imagina se liga o amuleto a gente vive errado e eu mato o Blasset a gente já fez isso hein tem uma gameplay aqui no carro a gente não você? não fui eu não foi você que falou sobe o Ivelto aí subiu o Ivelto que anulava o item tinha aquele tapete do Aladim a gente tava falando da vez que a gente tava jogando de tinha o tapete do Aladim lá o tapete do Aladim dava 40 a mais de vida subiu o bicho ele perdeu o tapete e morreu subiu e morreu a gente tava falando isso que a gente jogou de Uno ah é Uno fui eu que deu os misclick mesmo acontece mas é acontece acontece ó muito ruim esse Dark Box aqui que eu gravei no canal muito melhor sem condição velho eu achei legal com o Silvio mas não sei se essa é isso aí mas é isso aí tá aí galera pra quem viu bom o deck é que máquina né a gente vai bom Guto parabéns aí o senhor tá aqui gravando fez 7-0 tô no top tá no top tá no top é day 2 né day 2 garantido agora você dá ID e ID e é isso aí show de bola não sei nada vou pra 9-0 então vai pra 9-0 é isso aí Guto peraí antes de acabar eu queria pode falar indignação com peraí a imagem vai voltar lá é com as 3 bolinhas ah Cleffa, Togepi e Wigglybuff o que você tem com outra carta que ela tem a mesma vida que o Picron ah e não não né porra meu mas você já vai jogar um negócio de baby olha isso vai Guto acontece o Tecron pisa nos 3 de uma vez não é isso que acontece inclusive no trailer da coleção lá dá muito ruim né porque assim elas são fadas né ó aí bate 120 ó mais 30 aí ó 150 mata todos eles Arceud de Alga Palkia Rechinão Zecron elas tão levando eles tudo aí viu mano é tipo é muito ruim eu gosto desse deck esse deck é um deck for fun engraçado eu quero o Jigglypuff é uma carta que eu não consigo tipo respeitar você sabe que com isso daqui se não me engano o Jigglypuff é o único pokémon juntamente com o Hayushu se não me engano que ganhou versão GX em todos né porque saiu o Jigglypuff a Cleffa saiu né no aliás o Jigglypuff saiu com o Lopuni e a Clefairy tem um GX o o não evolução do Jigglypuff o Jigglypuff o Jigglypuff tem um GX naquela no Destinos Ocultos e aí eles tem a linha inteira de X eu acho que só o Pikachu tem isso também o quem quem mais pode ter isso o Pikachu o Heavie tem o quem o Heavie isso o Heavie é mas mas você esperava que tivesse um o Jigglypuff o Jigglypuff e o o Jigglypuff é o Jigglypuff eu achei que era o Jigglypuff não é o Jigglypuff o Jigglypuff sei lá não o Jigglypuff é a evolução o último o último é o Tuff mesmo o Jigglypuff é o Jigglypuff é Buffy Puffy Tuffy todos os três são diferentes nenhum repete que bosta é eu também nunca tinha reparado isso na vida acabei de reparar bom é isso senhoras e senhores vamos que vamos o Gustavo Lada já deixou a sua indignação aqui na gameplay que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço Guto valeu mais uma vez ó só alongando um pouco mais sim aquele bagulho que eu falei de eu imaginar o pokémon é rolo rolo supressor como que é o nome do ataque da clefa ali é ah é eles vão passar por cima né cara eles são maus tipo eu eu Gustavo Lada assim se eu tô sou pro supremo sou pro supremo pânico rolande se eu tô parado aqui vejo essas três pedaços de cocô rolando pra cima de mim eu não morro pra isso cara se você for um Restiran Zecron se você for um Arceus um Falcon de Auger você morre um dragão tipo eu assim o humano não morro pra isso o humano não morre porque o Arceus o humano seria incolor porque ele é um dragão não faz sentido nem isso é isso é isso paciência acontece e vamos que vamos gente bebo a água fiquem com Deus aquele abraço brofish dos braços pra encerrar tamo junto valeu demais hein valeu Guto é nóis uuuh valeu ó i i i i i i Transcrição e Legendas por Quintena Coelho